Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós estaremos testando mais um produtinho novo para o nosso canal. E o produto de hoje, meus amores, que nós vamos experimentar hoje é esse daqui, ó. Neutrox. Vejam bem a embalagem, tá? É um 3 em 1 multifuncional. Eu já testei um verdinho da tampa verde, muito bom de babosa e colágeno, tá, meus amores? Maravilhoso, de babosa e colágeno. Agora eu vou experimentar esse daqui. Esse daqui é outro que contém aqui na composição chia, quinoa e amaranto. Então é isso, meus amores. Vamos ver o que o produtinho tem para nos dizer aqui na embalagem dele? Ele diz que ele é um creme da marca da Neutrox, hidratação poderosa ultra, creme 3 em 1 multifuncional. Ele contém chia, quinoa e amaranto. Então esse creme aqui você pode condicionar o seu cabelo após a lavagem. Você pode fazer a sua hidratação, sua máscara de hidratação. Você pode finalizar o seu cabelo também com esse cremezinho aqui. Tá, meus amores? Então ele é multifuncional 3 em 1. Ele contém aqui um complexo de frutas, igualzinho o verdinho também tem, tá? As frutas que contém aqui são manga, abacate e cacau. Complexo de frutas aí, ó. Manga, abacate e cacau, meus amores. Certo? Então esse produto aqui ele tem 900 gramas. Eu paguei nesse produtinho R$19,90, tá, meus amores? E ele diz que é 100% vegano, 90% natural, não testado nos animaizinhos, é um produto liberado, ele é sem sulfato, ele é sem parabeno, ele é sem óleo mineral, sem petrolatos e sem parafina, meus amores. Então, aí são as indicações, são as informações básicas desse produtinho aqui pra vocês saberem, tá, meus amores? Então vamos lá ver, vamos ver o cheirinho, né, sensorial aqui e vamos ver também a consistência, né? Gente, cheiro de manga. Que legal, cheiro de manga. Ó, gente, e aqui a composição dele, ó, vou colocar aqui na tampa já pra vocês verem que daqui a pouco eu vou testar meu cabelo. Ó, não é duro, mas também não é tão molenga, mas também não é tão firme, tá? O outro verdinho, meus amores, que eu fiz as outras, outra finalização com ele, ele me deu, eu acho, se eu não me engano, uns 3 day after. Acho que não dá tantos day after assim, porque ele não é um creme próprio pra definição, tá, meus amores? Mas ele dá, assim, uns 3 day after, mais ou menos, no cabelo, mas a hidratação realmente é poderosa, meus amores. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou lá lavar meu cabelo e depois eu volto pra gente passar esse produtinho aqui pra finalizar esse cabelo, pra ver como que vai ficar. Voltei, meus amores, vamos lá então testar o cremezinho, tá? O cremezinho eu pus na tampa, ó, ele é bem brilhosinho. Ele é bem brilhante, tá? Se tombar ele vai cair, vai cair, mas dá pra ver que ele é bem brilhante, ó. E meu cabelo foi lavado, tá? Condicionado. E agora nós vamos passar esse creme. O cabelo parece que tá seco, mas não tá, ele tá úmido, tá, meus amores? Vou pegar essa quantidade aqui, ó, pra essa mecha. Ó, ele é bem gostoso, sim, de aplicar. Já vão percebendo aí, meus amores, como é que ele vai ficando, ó. Sempre dá aquela caprichada nas pontas, né? Pra não ficar com as pontas secas, esturricada. Se você sentir que precisa dar uma inovadinha pro creme penetrar mais nos seus fios, você dá a inovadinha, é importante, tá, meus amores? Ó, pra dar aquela sentada. Não é questão de se matar, é questão de você perceber que o seu cabelo já chupou o produto, já absorveu o produto, tá? Por exemplo, chega uma hora que você começa a enluvar e você percebe que ali o creme já penetrou tudo nos fios. Aqui, por exemplo, essa mecha, ó, viu que já tá mais baixadinha? Então, já dá pra ver que o creme já penetrou bem ali na mecha. E aqui, como sempre, né, vocês já sabem o que eu costumo fazer com a fitagem simples. Vou fazer dessa forma no meu cabelo inteiro, tá, meus amores? E soltar o cabelo. Aí, faz a fitagem e soltar. Pega outra mechinha, faz a fitagenzinha e soltar. E vai ficar assim, meus amores, olha. Ficou bem abaixadinho, né? Então, é isso, meus amores. Vou fazer agora outras partes do cabelo e venho mostrar pra vocês, tá? Até mais. Meus amores, voltei. Acabei, então, de finalizar todo o meu cabelo, tá? Ficou assim. E é isso, meus amores. Meus amores, volto no day after. Meus amores, voltei para mostrar aqui o resultado, o day after, deste cremezinho aqui da Neutrox. Ok, meus amores? Bom, meus amores, minhas considerações finais que se referem a este produtinho aqui. Ele é um produtinho que deixou meu cabelo super hidratado, tá, meus amores? Eu gostei muito, tá super macio, olha. Super macio, ó, toque. Parece um algodão, tá? Tá super gostoso o cabelo, ó. Tem volume, me deixou com um pouco de volume. Então, meus amores, vou mostrar pra vocês aqui se ele deu definição, ó. Ele não é um creme que promete definição nenhuma, tá? Mas ele deixou o cabelo bem, assim, definidinho em algumas partes. Não no cabelo todo, porque o meu tipo de cabelo não se define no cabelo todo. Lá pra trás define mais do que essa fachada aqui da frente. Ele define menos, tá? Mas, assim, é... Definiu, sim, um pouco. Um pouco, não, bastante, né? Porque, olha aqui pra vocês verem, ó. Olha o tanto que esse cabelo definiu aqui, ó. Tanto que ele tá encolhido. Olha o tanto que ele tá encolhido, ó. Então, ele define, sim, bem o cabelo. Então, meus amores, quando eu fui secar o cabelo, o meu cabelo, quando eu fui dormir, né? Ele não estava muito seco, né? Então, eu tive que dar um jatinho médio, né? No morno, com o secador, pra ele terminar de secar. Por isso que ele ficou um pouquinho volumoso, assim. Se ele tivesse secado naturalmente, provavelmente ele não teria ficado, assim, com esse volume. Teria ficado mais baixinho, tá? Mais disciplinado. Mas eu gostei do jeito que ele ficou, assim, ó. Com voluminho, tá? Gostei bastante. Tem definição, tem balanço, tem maciez. A hidratação que ele deixa no cabelo é maravilhosa, meus amores. A hidratação que ele deixa, nossa. Muito boa mesmo. Então, eu simplesmente já amava o da tampinha verde. Agora, o da tampinha amarela eu amo também da mesma forma. Sinceramente, eu não sei qual é o melhor, tá? Somente fazendo uma batalha pra saber se tem alguma diferença entre eles. Porque os dois são maravilhosos. Eu amei o da tampa verde. Mas eu não vou falar dele agora. Eu vou ter que falar da tampa amarela, né? Então, eu amei o da tampa amarela também, tá, meus amores? É muito bom esse creme aqui. Eu recomendo pra vocês. E, para mim, esse creme está aprovadíssimo. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no meu canal. Tchau, meus amores. Fui!